Olá você de casa! Olha a gente aqui novamente pra fazer um vídeo pra talvez se alegrar o seu dia, a sua semana, a sua hora o seu momento. Só que eu já tenho que falar desde já que talvez esse vídeo vai causar mais estresse do que alegria. Sério? Porque eu quando vi isso fiquei Estressado? Muito, bastante Perdi a fé na humanidade Do que que é um vídeo então? A Dasha não sabe ainda mas você que clicou aí já deve tá sabendo. Deixa eu dar um gole aqui que minha garganta secou. Tô triste. Calma! Nem começou ainda. Bom, o vídeo de hoje vai ser eu mostrando aqui pra Dasha uma coisa muito estranha que aconteceu aí nas últimas semanas que é uma parada que a galera do... Eu acho que eu acho, me julguem aí se eu estiver errado, me corrijam. É um movimento que começou com os rappers de usar roupas caras e aí você mostra o seu status através da roupa cara que você consegue usar. E os jovens chamam isso de outfit por algum motivo. Mas o mais curioso dessa história é que é um paralelo muito louco com uma coisa que a gente discute daqui a pouco. Eu quero mostrar eu tô queimando largada aqui. É mais fácil você ver e você me diz o que você acha do fundo do seu coração. A camisa da Supreme foi mil reais. A calça da Off White mil e duzentos. O tênis da Balenciaga foi três mil e quinhentos mais ou menos. O casaco da Supreme com a Nike NBA foi quase dois mil. E é isso. Que assim ó batendo o olho aqui de primeira dá a impressão que a calça é o tênis. Que já não tem nem separação. Aí beleza custa caro né a calça. Se ela fosse já o tênis. Aí você um tiro acerta tudo. Beleza. O mais caro é o tênis. Ela até entenderia. Mas mano olha a cara dessa mina pelo amor de Deus. Eu tô muito de cara com isso. Ela gastou oito mil e seiscentos. Ela está vestindo oito mil e seiscentos e oitenta reais. Que que cê faz amor com uma pessoa dessa? Eu acho que faz muito tempo que você não viu. Ou na loja comprar roupa né. Não. Não vê revista Vogue por exemplo. Esses outfits já faz um tempo. E eu acho que começou tudo pelas revistas mesmo. Que você monta com preços né. Sim eu sei que tem tipo sei lá. O celular coberto de diamante não sei o que. Que é mais caro. Que é basicamente uma coisa que todo mundo tem. Mas o seu tem que ser muito diferente. E você vai pagar muito mais caro que isso. Do que realmente custa. Pra mostrar o quão poderoso socialmente você é. Mas o que eu digo é o seguinte. Aqui eu não enxergo nada. Nessas roupas que eu falo uau realmente isso aqui deve valer mil reais. É uma camisa. Eu adoro o Michael Jackson. Eu adoraria ter uma camisa do Michael Jackson. Mas eu não pagaria mil reais. Numa camisa do Michael Jackson. Porque ela não tá nem diagramada. É tipo uma foto quadradona do Michael. A gente pode fazer essa camisa. É porque é Supreme né. Você sabe a exclusividade que essa marca. Conseguiu criar através da. Eu quero encher de soca galera. Se você gosta que o Supreme tá assistindo aqui no nosso canal. Se inscreve. Curte aí. Não sei o que eu faço com você. De verdade. Se bem que. Tem um cara que trabalha lá comigo. Felipe. Forte abraço lá pra ele. Ele comprou numa outlet da. Da Coreia. Ele vai viajar pra Coreia. Comprou uma blusa. Da Supreme. Quando ele mostrou esse tipo. Ele disse assim. Cara eu não sabia que essa blusa aqui custou tão caro. Ele pagou 30 dólares na. Na blusa. Pessoa justiça. Mas eu também não sabia que custa tão caro. É assim. E claro que você bate o olho aqui. Dá pra ver que a menina não tem uma fonte de renda. A fonte de renda são os pais. Cadê os pais dessa criança? Olha o cara. Não. Mas esse. Os pais deixando fazer isso. São valores invertidos né. Óculos Chili Beans. Paguei 399. Aqui beleza. 399. Pulse com a Dayline. Parceria. 199. 200 reais. A camiseta. Viadinho. 99,90. Ah essa é a mãe do povo. Da Copa de Garson. CDG eu paguei 600 reais. Tá caro mas dá pra entender aqui. Ó o tênis eu paguei no retail. É o Vapor Max South White. O branco. 1.300. A calça foi 300 só. Essa é a Cropped Iron Preston. Custa 2.500. Essa é a Cropped Iron Preston. Tá escrito em russo. Tá escrito o que? Estilo. Estilo. A gente conheceu uma loja só disso na verdade. Na Rússia. Uhum. Como é que era o mesmo nome daquele cara? Não lembro. Putz. Eu sigo ele no Instagram até hoje. E realmente tudo que ele posta é assim. Mas. A loja dele é daquilo. A Dash já tem uma roupa de lá. Sim. Mas só que não é tão caro né. Não. Então esse. Aí que mora a sacana. Mas exclusivo. Mas não é caro. Esse é absurdo. Só que lá também. Tipo são. Ele mesmo fala que são roupas que você vai comprar. Ele vai caçando pelo mundo. E no mês seguinte. Nada daquilo vai estar lá de novo. Então meio que o que você tem vai ficar só pra você. É. Essa corrente é da Versace. O pacote inteiro custa 3 mil então. 3 mil. E a bolsa 12 mil. A menina. Ai. Tá felizona. A menina tá vestindo. 19 mil. Meu. Com esse valor aqui você compra um Uno. Dá pra ter chegado de Uno na festa. Sabe quanto que eu paguei nessa blusa aqui? Não sei de cada chuta quanto que eu paguei. Paguei 25 reais. Eu acredito se quiser. Eu trabalhava lá no Bom Retiro. Tava rolando de uma promoção. Tinha um monte de blusa dessas de cores diferentes. Aí eu falei. Nossa. Aqui é demais. Ela não tem estampa em nenhum lugar. E ela é dessas. Tipo. Você pode tomar chuvinha. Não ficar molhada. 25 reais. Pô. Tô feliz. Bom. Por enquanto. Eu não estou tão indignada que nem você. Tá. Deixa muito na cara desse mundo aqui. Não. Não é isso. Sabe o que que me deixei mais indignado? Porque as coisas exclusivas caras existiam. Vão existir. E... São pra poucos. Existem. E são pra poucos. O que me deixa indignado é a idade dessa gente. Pois é. É completamente inapropriado. Total. Esse moleque aqui eu acho que ele não deve estar no terceiro ano ainda, né? Então. A Baby Tiger, né? 2008. Entre por volta de 1.700 reais. Baby Tiger, né? A caminheta da Fucking Welson, né? 180. Padrão. De cinto off-white, né? Mandou nem valer. Né? Vou jogar uns 1.000. Watched me escutou por volta. Eu paguei preço de retail, né? Eu paguei 699. Que cento dele, cara? Uns cinto mil reais. É... O assunto foi 50. A camisa foi 50. É... Pack Compacto foi 400. E a camisa foi 450. Boots é 100. Show! aqui também em casa. Gostei dessa menina já. Brinquinho, presente, presente também, 2 pau, 1.200, esse moleque aqui é otário, falou que ele pagou 2 mil reais a camiseta, a menina tá com a camiseta igual, falou que pagou 400, ou foi 200. Alguém tá mentindo nessa história, a gente vai descobrir quem é. Esse 2 mil tá meio estimado errado. Eu acho que esse moleque, ele deve ter ficado, olha lá, tem o Instagramzinho, ele deve ter ficado emocionado, porque ele viu os amiguinhos falando dos preços altos, assim, vamos ter aqui uns 2 mil, né, pra sair bem no vídeo. Gente, o que que é isso? É um colégio? Uma festa? Parece o Gigabyte da Malhação. Brin White, 1.800. Olha lá, ele pagou mais carinho, porque o outro menino pagou 1.000, ele pagou 1.200. Não parece o boneco que te dão no final de festa, da firma? Parece. Não é? Olha lá, Balenciaga, parece, sei lá, tipo, uma empresa de refrigerador, porque tem um ventinho aqui embaixo, um vermelhinho, e eles são da Polônia, e eles importam refrigerador pra carne. Choclub, 70 dólares. Urban Outfitters, 70. Ai, é dólares. Ela tá falando. Mas engraçado que no fim das contas parece que eles estão todos investidos igual, né, de uniforme. É, uniforme. Uniforme, uniforme e canão. Cadê as marcas brasileiras? Pois é, acho que é... Na Rússia tá bombando as marcas russas. Guané, 350 doll. Óculos, 200 doll. Doll. Camisa, 1.000 doll. Doll. Óculos Supreme, com a Biton. Saiu do clipe da Lady Gaga, minha irmã. Ai. Pochete Prada, 4.300. Coleira, Eleonora Siung, 1.000. Se você for na Cobase agora, vamos pra uma propaganda aqui pra Cobase, se for comprar uma coleira lá, acho que você vai pagar no máximo uns 10 reais, não vai ver quanta puga. Qual a vantagem dessa daqui? Você deve riscar tudo. Não, não sei. Top, mandei fazer. Não, Guilherme. Mandei fazer. É... Bermuda La Garcone, 800. La Garcone. Não parece nome, tipo, de marca que veste garçom? Por que que um garçom pagaria 800 reais numa bermuda? Eu acho a roupa do garçom mais legal, ó. Vou deixar claro aqui. Dênis, e sombrei, 3.000. 3.000? Qual que é a diferença desse daqui pro da mina que pagou 1.000? 1.000 dólares. 1.000 doll. Ah, é verdade. Então não dá certo. 1.000 doll. Então, são vários vídeos sobre quanto que a galera paga num outfit? É. Não entendi o propósito. Do porquê esse vídeo dessa maneira? Não, do porquê anunciar e fazer vídeos sobre isso. Não entendi o porquê da existência desse vídeo. Hum, eu acho que eu consigo entender. Porque a galera gosta muito de destacar isso, né? A gente vê agora numa época onde o que tá ali no Instagram, o que tá na rede social, conta muito. Então as pessoas projetam a felicidade delas nesses kits. E aí, eu acho que deve ser um canal desses, tipo, de cultura rap. Eu sei lá, eu não sei como é que é. Esse vídeo simplesmente apareceu aqui pra mim. Mas, cara, que loucura, né? Muito louco. É bem diferente da Rússia mesmo. Porque na Rússia, tipo, se você usa marca famosa, né? Por mais que você gaste um monte de dinheiro, mas, tipo, você não pertence ao corpo. Entendi. Porque não é exclusivo. Não. Agora, se você é amigo daquele designer que acabou de fazer uma coleção... E fez uma peça só pra você. Ou fez, sei lá, cinco peças. Aí, sim. E pode ser que ela custou bem menos. Tipo, isso daqui, a minha avó é muito amiga da dona da venda e ela guardou isso o último modelo. Isso é o outfit. Tipo isso. Mas, enfim. Esse tipo de coisa vai existir sempre. E é engraçado, sabe o que eu percebia? Que quando a gente conhece as pessoas, tipo, extremamente ricas, eles não gastam dinheiro com isso. Pois é. Eles, tipo, usam... Roupas super básicas, né? Uma minha... como que é? Camiseta de 10 doll. Chinelo de 3 doll. Uma calça lisa. Tudo bem, você pode até... Não vamos ser hipócritas aqui também, né? A galera é tipo, sei lá, compra uma roupa boa, uma roupa que dure. Mas não é tipo uma roupa que seja altamente exclusiva, né? Não, é isso que eu tô te falando. As pessoas extremamente ricas são mais largadas no mundo. Isso que eu vi. Eu acho que não precisa mais provar pra ninguém, né? Eu encontrei vários. Você encontrou também vários por conta do nosso trabalho. Sim. E você vê isso, né? Enquanto a pessoa saindo da classe média de rico, Nossa, arrebenta nas marcas, tudo em extremo, né? Ostentação. Ostentação. Agora, as pessoas que são ricos de herança, né? Que eu vejo tão pouco. Andam de carrinho velho. É o que tinha de sequestro, talvez. Mas eu entendo só a indignação. Não, a minha maior preocupação é tipo, que se essa galera jovem é o futuro, que valor que a gente tá... É que você já apresente, né? É. O maior medo é que a gente tenha um pequenininho aí. Como é que a gente faz pra mostrar pra ele que não, o seu valor não tá no que você tem. É, valores invertidos, completamente. Porque a pessoa... Aí, se você tá em casa assistindo, meu sonho é ter esse tipo de coisa. Ah, foi como eles são babacas. Olha o que eles estão falando. Não sabem a história da marca, não sei o que. Beleza, mas eu acho que tem muito, muito mais pra apresentar de você, enquanto pessoa, além do que você tá vestindo, tipo, dessa marca. Porque no final do dia, quem tá dando risada pra caramba, é os caras da Suprema. E vão falar, meu, vamos lançar uma camisinha e cobrar 1.200 reais e gastar 2 reais pra fazer a camisinha e ver uma galera comprando. Não, você não vai fazer isso. Não, vamos lá. Só fazer. Vamos. É onde a gente vai lá e compra. E existe mesmo a camisinha dessa marca. É? É. E é papo de, tipo, milhares de dólares num pedacinho de plástico pra colocar no seu órgão sexual. Ai, ai. O que você acha? Conta pra gente. Ô, ele queria muito fazer esse vídeo só pra ficar indignado junto. Acho que foi o primeiro vídeo que eu fico puto de coração. Eu nunca fiz um vídeo bravo, tipo, sei lá, Felipe Neto das antigas, sabe? Esse é o meu... Isso sou eu bravo. Acabei de entrar pro mundo dos youtubers revoltados. Eu só não faço bastante barulho aqui porque meu filho tá dormindo. Então esse vai ser o meu tom de raiva. Se você chegou aqui e não sabia quem a gente era e ficou bravo junto com a gente, se inscreva. E tem outros vídeos pra você passar raiva aqui com a gente também. Quer dizer, acho que não. Ah, não sei. Às vezes alguém vai passar raiva. Não sei. Tô chutando aqui. Vou tomar uma água agora. Tá bom, gente. Vamos discutir se vocês acham... concordam com a gente ou a gente tá exagerando ou que realmente essas roupas tão subestimadas. Superestimadas. Superestimadas. E por que que essas roupas caras precisam ser tão feias? É uma outra questão também. Ah, bom. A gente não vai discutir moda aqui, né amor? Não. Só quero saber o que é feio. A moda cada um usa a sua. Agora, se você falar pra mim que esse tênis que não tem cadarço parece uma meia com sola é bonita? Ah, a gente vai forçar. Vou mostrar uns tênis bonitos. Tô brincando. Eu sou a favor do tênis meia com sola. Pode usar. Eu vou comprar um só de raiva. Usado. Vou mostrar que dá pra pagar barato. Ele é tão indignado que não consegue nem terminar o vídeo. É, chega. Ai, tchau. Saco. Tchau. Tchau.